Globo e você, toda hora, tudo a ver. Despedida de solteiro, últimas semanas. Te chamo só pra repetir, te amo. Xuxa Especial. Marquei um X, um X, um X no seu coração. A grande festa da rainha dos baixinhos. Baila, 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 baila. A magia, o encanto de Xuxa Especial. Reapresentação hoje, na Terça Nobre. Alianças para o seu sucesso. Malucelli do Col Poli Rio. Até sábado, só até sábado, você faz sucesso comprando materiais hidráulicos do Col Poli Rio em condições fora de série. A Vista com 20% de desconto. A prazo, em uma mais duas, sem acréscimo, pelo preço de tabela. E mais, cobrimos qualquer oferta. Traga o preço da praça e ganhe mais 10% de desconto no pagamento à vista. Esta é uma proposta real, Malucelli da Visconde. Confira em todas as lojas, é só até sábado. Palavra do Malucelli da Visconde. Se você trouxer anúncio da concorrência com preços mais baixos, a Minerva corta ainda mais. E cobre qualquer oferta e medicamentos. A Minerva está imbatível. E atenção, olha aí, o concorrente agora dá uma sequência de golpes. Mas não vai agotar, não adianta. Vem se quem tem mais experiência, mais variedade, mais tradição, torcida brasileira. Grande desafio Minerva. Desafio pra ganhar. Nada mais é como antes, a nossa hora é já. A vida segue em frente, o tempo não pode parar. Tem que acreditar e se entregar. Amanhã é o nosso dia. As portas do futuro estão abertas. E existe um mundo pra conquistar. Toyota, 35 anos de promoção, mana, vestibular 93, inscrições abertas. Como é que ele está? Quebrou o policarto. O policarto. É, ele também quebrou o ilídeo. E mais. Quebrou o petrônio. Até o petrônio? É. E o petrônio ele quebrou em dois lugares. No cheque especial e no cartão de crédito. Ai! Oi pessoal, tudo bem? Faça um plano de saúde Golden Cross. Assim você não quebra toda a família quando precisar de atendimento médico. A promoção Desconto é o Melhor Remédio continua pra você não ficar ainda mais doente na hora de pagar a conta. Ai! 40 farmácias vendendo mais barato sem contraindicações. Ai! Descontos de 20 a 30% em todos os medicamentos. Ai! Procure as farmácias com esta marca. Ai! Desconto é o Melhor Remédio. O teu chão é meu, é meu chodó. O teu chodó me faz um bem. Quando estou perto de você. Samba e pagode. Volume 2. Em discos, fitas e compact disc, som livre. Um furo de reportagem. A Gazeta publica o novo modelo de carro da Autolatina que pode surpreender o mercado. O Rio Grande do Sul proíbe os contratos de gaveta na compra e venda de imóveis usados. Comerciante é encontrado morto no apartamento. É o quinto crime que repete situações idênticas. Garoto de programa é o suspeito. Leia amanhã na Gazeta do Povo. Logo mais no Festival de Verão, uma secretária de futuro. Tess aproveitou que sua chefe saiu de circulação e resolveu bancar a executiva. Eles vão acabar desmascarando você e vai ficar sem trabalho, sem nenhum trabalho. Uma secretária de futuro. Eu tenho cabeça para negócios e o corpo para o pecado. Com Melanie Griffin, Harrison Ford e Sigourney Weaver. Festival de Verão. Hoje, 10h30 da noite. Oferecimento Esmirnov. A felicidade é um estado de Esmirnov. E Antártica. Uma paixão nacional. A felicidade é um estado de Esmirnov. Ford X-L3. Simplesmente excitante. Já está vendo em LP, CD e cassete o sambas de enredo de 93 do Grupo Especial. Vamos nessa! Se você, se você, demora mais um pouco. Eu fico louco, esperando por você. Por você. E digo que não me preocupa, procuro uma desculpa, mas que todo mundo vê que é... Se você, se você, diz que vai sair... Sozinha! Eu não deixo, não deixo você ir... Não, não, não... Entenda aqui o meu coração... Tem a ponte, mas meu bem, essa é a razão... Meu ciúme, ciúme de você... Ciúme de você... Ela só pensa nisso. Capitu, Armando Volta, Batista, Cacilda... Paulo César Grande, por exemplo, nu, é um nu artista. Agora já vou ser nu, é uma natureza bom. Escolinha do Professor Raimundo. Aula noturna, nesta quarta, nove e meia da noite. Xuxa Especial de Natal, daqui a pouco, Terça Nobre. A vida é uma festa, é surtebra e é verão. Ela é pura alegria, ela é pura emoção. E a gente faz... E a galera responde... Xuxa Especial, a grande festa da Rainha dos Baixinhos. Reapresentação, hoje, na Terça Nobre. Como será seu dia? O amor, o trabalho, o dinheiro e a família. A qualquer hora. E ligue para saber. Tarot Três Cartas, todas abertas na hora em que você liga. Duzentos quatro oito quatro oito. Nada mais é como antes, a nossa hora é já. A vida segue em frente, o tempo não pode parar. Tem que acreditar e se entregar. Amanhã é o nosso dia. As portas do futuro estão abertas. Existe um mundo para conquistar. Toyota, 35 anos de promoção humana. Vestibular 93, inscrições abertas. Preste atenção porque essa é pra valer. Voltou a quarta-feira gorda em todas as lojas Lembra Sul. Amanhã muitos produtos de primeira necessidade serão vendidos a preço de custo. A quarta-feira gorda voltou pra ficar em todas as lojas Lembra Sul. Você não pode perder. Amanhã vem aproveitar as vantagens da quarta-feira gorda nas lojas Lembra Sul. Lembra Sul Supermercados, o lugar agradável e econômico de comprar. Tem pra você, pra nós também, pra família toda bem. Tem pra mamãe, pro neném também, saúde pra Deus que tem. Pro empresário, pro funcionário, pra quem trabalha sempre bem. Se tem pra nós, tem pra você também. Tem pra tudo, tudo bem. Incrível! A Arapuã baixou seus preços e criou planos de pagamentos facilitadíssimos. Tudo pra você aproveitar ofertas como estas. Preços e prestações baixas é na Arapuã. A Arapuã, ligadona em você. Na Rua das Flores, o Colégio Palotti atende seu filho da quinta ou oitava série do primeiro grau. Também no primeiro e segundo graus, regular e subletivo. Manhã e noite. Educação geral e técnico em contabilidade. Matricule-se. Fone 225-1239. Teus dos Aguda Internacional. Em discos, fitas e compactos, discos e som livres. Comerciante é encontrado morto no apartamento. É o quinto crime que repete situações idênticas. Garoto de programa é o suspeito. Veja amanhã na Gazeta do Povo a lista de escolas que ainda tem vagas para matrículas. Requião altera o secretariado. Veja amanhã nas páginas da Gazeta do Povo. Férias, verão e rock and roll. É pra arrepiar. Tefala. Biquíni Cavadão. Alice in Chains. Red Hot Chili Peppers. Give it away, give it away, give it away now. Hollywood Rock, nesta sexta, depois do Globo Repórter. Hollywood Rock, você não pode perder o melhor deste verão. A Prefeitura informa. Já estão chegando pelos Correios os carnês para o pagamento do IPTU 93. Caso você não receba até o dia 14, procure o seu carnê na Agência Marechal dos Correios. Pagando até o dia 20 de janeiro, você tem 20% de desconto. E lembre-se, a sua contribuição é a qualidade de vida do seu bairro. Preencha a ficha que acompanha o carnê e ajude a Prefeitura a identificar as suas prioridades. Curitiba, nos 300 anos, fazendo cada vez melhor. Eu gostaria de contar uma história que foi contada de vez e de vez mais. Deu os homens que me chamaram. 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 Tem gente por aí querendo fazer você de bobo. Pra te dar um descontinho, querem que você corra a cidade inteira. Ou então que você tire a sorte grande. Mas o que é isso, né gente? Só pra ganhar um descontinho? A Droga Mad já mostrou que tem o melhor preço. E vai provar de novo. 30% de desconto. Isso é remédio a preço de fábrica. É. 30% de desconto em qualquer remédio. Só mesmo na rede Droga Mad. Remédio barato tem marca. Droga Mad. A promoção desconto é o melhor remédio. Continua pra você não ficar ainda mais doente na hora de pagar a conta. Ai. 40 farmácias vendendo mais barato sem contra indicações. Ai. Descontos de 20 a 30% em todos os medicamentos. Ai. Procure as farmácias com esta marca. Ai. Descontos é o melhor remédio. O Colégio Guadalupe. Um dos colégios tradicionais de Curitiba está de cara nova. Venha visitá-lo e matricule o seu filho da primeira a oitava série do primeiro grau. Guadalupe no Terminal Guadalupe. Fone 233 8423. Atenção contribuinte. Amanhã todas as agências Bamerindos de Curitiba abrem a partir das 8 horas para você pagar seu IPTU com 20% de desconto. Aproveite. Amanhã o Bamerindos abre mais cedo para facilitar a sua vida. Bamerindos. O cliente em primeiro lugar. Você chegou e iluminou o meu olhar. 9h36. Agora terça nobre. Xuxa especial de Natal. Em seguida festival de verão. Uma secretária de futuro. Rede Paranaense. A aula noturna da Escolinha. Não falte. Amanhã 9h30 da noite. Amém. Amém. Amém.